Oi Valentina Sobrinho e aí galera tudo bem com vocês sim hoje é o mês aniversário do Joe e vai e vou pegar o meu pijama para vestir vocês vão ver meu look vem comigo eu voltei pronta produção mostra meu pezinho quando eu boto no sol Olha o que que faz ele brilha eu tenho rabinho o unicórnio tá no salão vou arrumar meu cabelo e passar uma maquiagem bem assim básica agora já se arrumei e eu tô muito linda gente adorava e meu maquiagem pera bonito demais todo mundo pronto agora partiu para festa do Joe todo mundo de pijama ó papai e mamãe estão iguais raposas 3 raposinhas porque tem o Noa aqui dentro também e a Valentina quis ser diferente de que que você tá de unicórnio de unicórnio em relação às meias ó gente também está de meinhas da Valentina até acender uh-huh ó vai vai ter que ser no escuro vai um parquinho para festa do Joe um 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 e Um casequinho de dinossauro e uma torcinha, eu acho. Sabe o que eu tava lá embaixo comendo? Não. Hot Philadelphia. Sério? É sério. Sério? Sim. Pô, sério? Chega! Sério mesmo. Partiu! Até eu! Vai! Tô comendo tudo. Ué, não era Hot Philadelphia que eu queria? Eu já comi. Sério? Aham. Tem alguém querendo mamar, tem alguém querendo... Que isso? Um bocão aberto no meu peito. Gente, o John tá tirando foto. Olha a decoração. Olha o bolo. Quem pede? Quem é? Chegou a hora de dançar, hein? Valentina é a mais animada da festa. Vamos lá. Agora é a vez dos homens dançarem. Vamos lá. Uhul! Saia de coração, cachorro! Saia de coração! Saia de coração! Eu queria chamar a vovó dele para fazer uma oração pela vida do John Que Deus possa estar abençoando ele Que Deus possa estar derramando a bênção sobre a vida da Jack, do Diego Senhor Jesus, muito obrigada pelo John Pela família dele, pela todos nós que estamos na festa do John Amei Parabéns pra você, nossa vaca querida Minhas felicidades, muitos anos de vida Ai gente, é sério, eu amei muito o meu necessário, eu amei Olha como eu estou feliz, muito animada, gente Tô? Eu só não tenho ideia porque não está todo mundo dormindo Só eu estou respeitando a festa Só ele que está no clima do pijama Gostou mesmo? Galera, eu gostei muito da festa, mas está na hora de ir embora Dá um beijo de mim, dá um beijo de unicórnio Beijo, beijo, beijo Inscreve no meu canal Inscreve no meu canal, inscreve no canal da Tietchan Inscreve no canal, 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 inscreve no canal